DJ Wizard, um pro show das Américas Da concorrência pra dançar O DJ Wizard hoje vai te deixar forte Tiponésia de lado, tá de glock no pote Ela só vai no pock pock, porque ele tá de lacote Só vai no pock 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 pock, porque ele tá de lacote POPOCK POCK 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 POPOCK POCK POPOCK POCK 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 O DJ Wizard, ele tá no corte Cheio de malote, trajado de lacote Relaxa o vou no pock pock, sentou com força na glock Relaxa o vou no pock pock, pock 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 Ei, povo fuda! DJ Wizard, um pro show das Américas! Da concorrência pra dança! O DJ Wizard hoje vai te deixar forte Tipo nezinho, de lado, tá de glock no pote Ela só vai no funk poc Porque ele tá de la coje Só vai no funk poc Porque ele tá de la coje Ele tá de la coje O DJ Ou Inside Enfim não cabide, ele está no porte Cheio de malote, trajado de lacam E頭 no pó, pó, pó sinte-o com força na gót E頭 no pó, pó pó, 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 pó e頭 no pó Pó, pó, pó Swami Amém.